200 mil pessoas participaram de uma pesquisa de satisfação dos serviços de telefonia no país. Hoje foram divulgados os primeiros resultados desse estudo. A opinião dos consumidores faz parte de um planejamento da Anatel e tem como ideia melhorar os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações. A primeira parte da pesquisa da Anatel divulgada nesta sexta-feira avaliou o nível de satisfação dos clientes com os serviços de telefonia fixa e internet banda larga. O estudo revela que do total dos entrevistados, 43,5% estão satisfeitos e 11% insatisfeitos com os serviços gerais de telefonia fixa nas residências. Já nos estabelecimentos comerciais, o estudo mostra que 52,5% estão satisfeitos e 5,3% não aprovam os serviços. Os entrevistados opinaram sobre critérios como atendimento, tarifas e qualidade das ligações e serviços de manutenção. Já em relação aos serviços de internet banda larga, a pesquisa levou em conta fatores como preços, velocidade de acesso e estabilidade de conexão. Nas residências, a pesquisa aponta que 32,5% dos entrevistados estão satisfeitos. E 14% estão descontentes. Já no comércio, esse índice é de 36,3% de satisfeitos e 11,1% de insatisfeitos. Nós temos uma avaliação, que é uma pesquisa nacional, onde está mostrando uma figura bastante precisa de exatamente onde é que estão os pontos mais vulneráveis da prestação desse serviço. Nas ruas, um dos pontos de insatisfação do consumidor é com os preços dos serviços. Está muito caro o serviço de telefonia em geral e a fixa também. Eu mesmo não tenho telefonia fixa em casa por conta do preço, que para mim não dá, não é possível. Olha, o que eu acho que pode melhorar no momento são as taxas, está vindo muito alto. Foram ouvidos cerca de 200 mil entrevistados de todo o país. Os dados da pesquisa vão servir de base para melhorar os serviços prestados pelas operadoras de telefonia fixa e banda larga. As empresas poderão ter acesso a essas informações e saber quais aqueles fatores que estão levando os usuários a ter uma avaliação negativa das empresas. O fato é que nós não tínhamos ainda uma pesquisa com esse nível de detalhamento e é onde a Anatel agora também vai usar esta pesquisa para cobrar dessas empresas a solução dessas questões que aparecem na pesquisa como soluções, como os principais problemas que os usuários enfrentam na prestação do serviço. As informações completas sobre a pesquisa estão no site da Anatel. Os próximos dados relativos à telefonia móvel e à televisão por assinatura serão divulgados até o fim deste mês.